Olá meus amigos, aqui é o Maurício Pioia, diretamente de Teresina, Piauí, terra de 40 graus meus amigos, meus amigos, hoje estou passando aqui para estar mostrando para vocês a minha novidade, que é o meu quadro do leão, quadro 4D, esse quadro é um quadro muito bonito mesmo e também a minha tampinha para você estar decorando também o seu bar e também tem as minitampas, para você estar colocando aí na porta da sua geladeira, você pode estar divulgando aí a sua empresa, meus amigos, vou mostrar aqui para vocês, mais próximo aqui, o quadro do leão 4D, esse quadro aqui meu amigo, vai ser uma grande novidade para vocês, é um quadro muito bonito mesmo, para você estar colocando aí na sua casa, na sua varanda, é um quadro que chama muita atenção mesmo, vou mostrar aqui próximo, mais próximo aqui, para você estar vendo aí o quadro, show mesmo esse quadro meu amigo, leão aí, olha o detalhe, olha o detalhe desse quadro é como se o leão está saindo de dentro do quadro né, meu amigo, esse quadro para você botar aí na sua varanda, fica bonito demais, viu, show e tem a águia também, essa águia aqui é novidade também né, a águiazinha aqui né, meus amigos, não esqueça, vá lá no meu canal é, se inscreve, faça comentário, lá no meu no youtube, é só escrever, Maurício Pior e Arte, você vai estar acompanhando o meu canal, vá lá, viga um inscrito, viu, e não esqueça, um abraço para vocês, Maurício Pior e Arte, diretamente de Teresina Piauí E aí